Olá Grupo 5, tudo bem? Hoje a prof está aqui para fazer um experimento com vocês. Nossa, que legal prof, olha o que eu vou precisar. Página 15 do livro Investigar. Cubinhos de gelo, uma travessa, uma tigela transparente, um prato e água quente que tem aqui dentro. Vamos fazer chover? Mas como fazer chover, né Grupo 5? Olha aqui, aqui está explicando o passo a passo de como vamos fazer a chuva. E aqui, em contato com a superfície fria, o vapor se condensa e se formam as gotas de água na superfície do prato. Isso também acontece quando a água evapora com o calor. O vapor sobe e encontra o ar frio, se condensa e cai como chuva. Por exemplo, quando lavamos uma roupa, estendemos ela no varal bem molhadinha, tem um dia bem quente, o sol seca a roupa, né? Mas como que seca? Então, o sol esquenta aquela roupa e aquela água sobe em forma de vapor para o céu, que a gente nem vê. E esse vapor vai se juntando lá nas nuvens, formando as gotículas de água, que depois caem as gotinhas de chuva para a gente. Legal, né Grupo 5? Então, vamos fazer o experimento? Primeira coisa, coloque a água quente no pote. Precisa de ajuda, porque, ó, quando saiu uma fumacinha, vocês têm que cuidar, não pode, porque perigou se queimar, né? Vamos colocar o prato. Vou aproveitar aqui, que é o passo 2. Espere alguns segundos. Passo 3 é colocar as pedrinhas de gelo. E o passo 4 vai dizer assim, pequenas gotas de água cairão no prato, no pote, criando assim, uma chuva artificial. Então, vamos esperar uns minutinhos, né? Uns segundinhos. Vamos ver se vai chover, Grupo 5. Chuva artificial. Olha aqui, que legal, começou a pingar a nossa chuvinha. Muito bem, vai cair mais uma gotinha. Fica esperando. Opa, mais uma. Muito legal, a nossa chuva artificial. A gotinha, tem uma gotinha querendo cair ali na frente. Cai, 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 cai. Cai, cai, cai. Caiu. E aí, deu certo a nossa chuva artificial, Grupo 5. Mais um pouquinho de chuva, Grupo 5, vamos ver. Aqui, Grupo 5, neste espaço, vocês podem registrar, através de desenhos, ou de palavras, ou de escrita com a mamãe, com o papai, o que vocês observaram, o que vocês acharam interessante neste experimento. Ou o próprio desenho da chuva que vocês fizeram artificial. E na página 16, tem um levantamento de hipóteses. Que legal. Para onde vai a chuva? Vocês vão conversar e vão analisar para onde vocês acham que a chuva vai, né? Depois. E vão registrar aqui, através de desenho. E aqui, é uma informação bem interessante. Fique sabendo e tem mais uma dica de como fazer uma experiência, um experimento que vocês podem fazer com a mamãe, com o papai. E depois, registrar através de desenho ou de um videozinho e mandar para a Prof. Eu vou ficar bem feliz de receber, tá bom? E aí, Grupo 5, gostaram desse experimento que a Prof. fez? Agora é a vez de vocês. Convidem o papai e a mamãe para fazer também. Garanto que vocês vão gostar de fazer uma chuva artificial. E para encerrar a nossa aula, vamos cantar uma música? Eu conheço um jacaré que gosta de comer, esconda seus olhinhos, senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé. E agora vocês podem continuar com o resto do corpo. Até mais!